Este plano corporiza uma estratégia, evidentemente, uma estratégia de desenvolvimento económico que coincide e procura articular-se com o novo quadro de políticas europeias, nacionais e regionais 2021-2027. Um plano que incorpora as diretrizes dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Um plano que constitui o mote para pensar o reposicionamento e a atitude de um território com responsabilidades crescentes e reconhecidas nas dinâmicas de desenvolvimento à área metropolitana do Porto e da região norte, bem como o motor de desenvolvimento da macro-região do noroeste português e peninsular de escala europeia e mundial. Representa também, evidentemente, um instrumento de planeamento de médio e longo prazo, que define uma visão para 2035, suportada por uma estratégia ambiciosa e por um conjunto restrito de importantes projetos estruturantes para a sua concretização. Este plano procura também fazer a aproximação aos melhores, nos rankings das melhores cidades de média dimensão à escala europeia e mundial, numa perspectiva dinâmica. Por último, este plano agrega também um plano de ação. Eu acho que este é um grande caráter inovador deste plano, dando ênfase à ativação desta estratégia. Assim, foram identificados 10 projetos estruturantes, que incorporam 28 componentes de trabalho específicas, potencialmente indutoras de 600 milhões de euros de investimentos. E quais são esses elementos que justificam a minha presença aqui e que, esses sim, eu gostava que fizessem um caminho em Portugal e, se possível, também fora de Portugal. Primeiro, porque é preciso, quando se está a falar de desenvolvimento, é preciso ter uma estratégia de facto. E é preciso ter uma ideia para onde se quer ir. As cidades, antes de mais nada, têm delas próprias ter, para si mesmas, uma visão moderna, uma visão estratégica que existe completamente aqui, combinando todas as instituições e combinando todas as vontades. E, por isso mesmo, eu volto àquele assunto do início. Está aqui a universidade, estão aqui as entidades regionais, estão as entidades... Mas é importante que haja uma convergência de leitura relativamente ao que é o designio da cidade. E tem de funcionar em rede para isso, com todas as instituições que nem sempre se juntam automaticamente em torno do mesmo projeto. E aí a Câmara é, e normalmente é ela que consegue, ser o elemento agregador e o elemento que potencia estas relações em que todos aprendemos uns com os outros. Aquilo que eu posso e devo dizer, e continuo a dizer, é que um país que seja de facto muito central, muito centralista, tem de ter a sabedoria de reconhecer as potencialidades e os obstáculos dos diferentes territórios, de modo a que o resultado final, seja qual for a opção administrativa que faça, seja um resultado equilibrado e seja um resultado que crie resiliência ao próprio país. Se olharmos e fotografarmos o Porto a uma distância grande, eu diria, quase que planetária, nós verificamos que o Porto tem uma dimensão muito grande, diria, em termos de visibilidade na Europa e no próprio mundo. E portanto o Porto é muito grande, é muito pequeno e ao mesmo tempo é muito grande. Uma estratégia de facto que visa potenciar não um maior Porto necessariamente, mas um melhor Porto, a lógica é uma lógica de promoção pelo valor, pela seletividade, tem necessariamente que ser pensada com esta escala de potenciar cada vez mais um papel e uma interação do Porto e de todo o seu potencial com o território e os anéis que acabei de referir. Gostaria de felicitar a ambição que está subjacente a esta visão para a cidade e também todo o processo e a metodologia que foi aqui empregue, que foi uma metodologia de forte abertura, de escoltar as forças vivas da cidade, de as envolver na fase da concepção para depois, havendo este engagement mais forte, também estarem mais ativos na resolução dos desafios, que são muitos, num momento de transformação e eu acho que para a Universidade do Porto, para as instituições de ensino superior da cidade, é fundamental trabalhar em total articulação com a cidade, no sentido de que nos reinforcemos mutuamente e portanto também para a Universidade é muito importante, nestas três dimensões que eu falava há pouco, quais os domínios científicos que devem ser trabalhados, o como é que o vamos fazer e estar de facto num modelo aberto à colaboração de todos. Em relação às redes, acho que estamos francamente mal, sinceramente, acho que estamos francamente mal. Há as redes ou trabalho em rede de cooperação? Não há redes, acho que as redes são muito ténuas, estou a falar apenas da minha área, não é a única coisa que eu posso refletir, acho que a ligação da nossa empresa à sociedade é extremamente ténu, com a Universidade do Porto e outros stakeholders, tem que ser dito, tem que ser melhorado, por isso acho que há muito trabalho aí a fazer. Acho que o aspecto físico das redes que não foi abordado, pelo menos até agora, é um aspecto catastrófico para a região e quando falo em redes falo na nossa ligação aeroportuária, é uma catástrofe da região, tenho que dizer isto, não consigo arranjar, acho que nem sequer estou a usar nenhum eufemismo, acho que ou a TAP sai do Porto e liberta as slots para os concorrentes ou tem que ter uma atitude proactiva. Eu regularmente viajo, mas nem sequer estou a falar de mim, estou a falar dos meus clientes que querem vir visitar-nos, eles estão por todo o mundo e a dificuldade, e é uma dificuldade, não é impossível, mas é uma dificuldade e por isso acho que, assim, de palavra-chave do aspecto negativo, usaria as redes, quer as virtuais, quer as físicas, do lado positivo, executivo, claramente o talento, claramente o talento, personificado aqui na Universidade do Porto, mas também um outro, personificado aqui no executivo, que é marca Porto, a marca Porto, numa empresa como a nossa de biotecnologia, que aparentemente não tem nada a ver com o Porto, é absolutamente importante para permitir que clientes nossos venham cá, sejam curiosos, conhecem o Porto, um cliente nosso em São Francisco, em San Diego ou em Tóquio, conhece a cidade do Porto, sabe o que é, sabe onde fica, tem curiosidade e, de facto, é melhor ter quality time, desculpem-me o inglesismo, com um cliente aqui no Porto do que ir lá e ele receber-nos no meio de três outras reuniões. O vereador, o Sr. Presidente da Câmara, apresentaram com detalhe o programa e ele é impressionante, é impressivo e merece ser aprofundado, estudado e avaliado porque tem lá uma qualidade que é rara de ver, mesmo em contextos empresariais, quanto mais em contextos políticos. Eu acho que Portugal sofre do embaraço de falar da economia e de perceber que enquanto não desenvolvermos a economia não seremos capazes de desenvolver este país. E enquanto as autoridades da Região Norte não olharem para a Região Norte como uma região e deixarem de lado as fronteiras dos rios e as fronteiras das cartas geográficas e assumirem a gestão integrada da Região, não serão uma Região rica. E, portanto, este plano tem o mérito de convocar de forma aberta todos os interlocutores da Região Norte para participarem na criação de riqueza da Região. E deixava também um desafio à Sra. Comissária que é de nos ajudar a identificar enquanto cidade os interlocutores certos em Bruxelas para lhes podermos apresentar o plano e demonstrar os méritos que ele tem e talvez servir de inspiração a outros e a terceiros, porque nós fazemos em Portugal coisas muito bem feitas e temos que ter orgulho daquilo que somos capazes de fazer. Planear, projetar, é isso que nos cabe nesta matéria tão importante que são as duas transições com que estamos confrontados. As cidades vão todas ter que o fazer, queiram ou não queiram. Se nós quisermos muito e formos fizermos isso antes dos outros, essa revolução será uma revolução mais suave, mais pensada, menos gostosa e eventualmente mais rentável para o nosso decídio económico. Repito, vai ser mesmo preciso fazê-lo. Se nós o quisermos muito fazer, se o soubermos fazer atempadamente, se conseguimos ser os primeiros a fazê-lo, todos tiraremos disso benefícios. O Miguel Veiga, meu grande amigo, talvez um dos maiores portuenses da sua geração, dizia que o Porto era um prestígio à procura de poder. E acho que esta frase nos deve sempre motivar. É para nós também, é sempre mais difícil, é sempre muito difícil conseguir as coisas. Mas isso vence-se como? Com aquilo que é a nossa característica fundamental. A nossa vontade inquebrantável de vencer os desafios. O que não podemos é porque pensar assim, porque não há uma região, porque ainda não temos um governo regional, porque não temos isto, não temos aquilo, então não vamos fazer nada. Isso é que nós não podemos fazer. Se lerem o meu livro, Uma Questão de Caráter, em 2009, eu não falava do meu caráter, falava do caráter da cidade do Porto e da necessidade de termos lá uma marca. Estava lá escrito. E reparem que se conseguiu fazer isso. Nós não ficamos à espera que o Norte tivesse uma marca. Fomos capazes de o fazer e essa marca, de facto, é hoje um elemento fundamental para a atração de investimento, para a atração de talento, para a fixação de talento. Essa aposta, que foi uma aposta que claramente ganha, não pode ser agora parada, mas demonstra que nós, apesar de tudo, temos dimensão suficiente para fazer as coisas bem feitas. As redes. Sim, nós temos, de facto, um problema com as redes formais. Temos um enorme problema com as redes formais. E aqui, temos que ir ao veia. Nós precisamos de poder. E o poder não nos vai ser dado. Se há uma coisa que nunca nos vai ser dada, é o poder. O Estado central, o centralismo, não é apenas em Portugal, seja onde for. Há duas coisas que nunca abdica. É do poder e daquilo que é o creme dos recursos. Passará sempre para nós o resto. Passará sempre para nós, agora dizem, tarefas ou competências, ou seja o que for. Nunca nos vão passar poder. O poder tem que ser conquistado. E, naturalmente, eu não estou aqui a fazer nenhum apelo à independência. Não é isso. Mas nós temos que ser capazes. E isto é um empenho que tem que envolver toda a sociedade civil. Tem que envolver as associações. Tem que envolver as empresas. Tem que envolver o pensamento. Tem que nos envolver a todos. Se não o fizermos, se deixarmos que seja o tolo do Presidente da Câmara do Porto, que de vez em quando dá umas entrevistas a dizer isso, e que logo dizem que é portocêntrico, que a palavra agora, o carimbo que me põe é portocêntrico, não vamos conseguir. Portanto, aqui é também um apelo para que nós nos empenhemos. Aí sim, essa é a missão de todos. Todos nós podemos desempenhar esta tarefa. E a cidadania é a solução, naturalmente, para quando nós olhamos para tudo o que está a passar na Europa e percebemos a importância da cidadania. Muito obrigado a todos. Obrigado.